Oiê! Bom dia, gente! Já estou aqui na minha casita lá aqui em Belmonte, no apartamento que eu fico sempre quando eu venho aqui para Portugal. As pessoas me perguntam por que a gente escuta isso. Só o barulhinho da chuva, que é o lugar mais maravilhoso do que um lugar que só ouve o som da natureza. Não tem, né? Eu, pelo menos, amo o silêncio. Bom, dá para ver que eu acordei agora, já são uma e meia da tarde, mas o organismo ainda está confuso do Brasil. Mas ela já começou a me dar um pouquinho de fome e vou levantar e fazer almoço e mostrar para vocês aqui a bagunça. Gente, eu sou o furacão da bagunça, né? Cheguei aqui e estava tudo organizadinho, limpinho. Dona Isabel, seu Moisés, foi me buscar lá na paragem de autocarro, me pegou, me ajudou com as malas. Aí a Dona Isabel veio me ajudar a trazer as coisas que ela tinha guardado para mim. Gente, que pessoal fantástico, viu? Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado aqui conhecer essa família maravilhosa. Quando vocês vierem conhecer Belmonte, venha se hospedar aqui, que o tratamento aqui é VIP. É um local silencioso para quem quer sair, passear, depois voltar a descansar. Tem todo o necessário aqui no apartamento para você fazer sua comidinha, para você descansar. Tem ar-condicionado quando está muito frio, quando está muito calor. Então, é realmente uma boa estadia que você vai ter. E eu vou mostrar para vocês agora como é que está. Porque eu cheguei e já está tudo bagunçado, né? Aí eu falei, vou mostrar para eles, porque eu sempre mostro tudo perfeitinho, né? Para vocês verem como é que eu sou bagunçado, eu vou mostrar agora. Espera aí, vou virar aqui a câmera. Bom, ó, está chovendo, né? Vou mostrar aqui fora para vocês a rua que está chovendinho, ó. Ah, não, nem está chovendo, mas está a tempo fechado, ó. Está frio e olha a zona. Essa coberta aqui estava na cama, sabe? Mas daí de noite me deu tanto calor, eu já joguei tudo, tirei ela, coloquei aqui. Aí eu vou ter que dar um jeito de arranjar esse meu coisa aqui, esse meu guarda-roupinha. Para arrumar essas coisas. Porque olha, gente, está tudo. Cheguei, fui tirando as coisas, fui pegando só o que eu precisava. Fui largando tudo pelos... Olha essa bagunça. Aí chegou compra do continente que eu fiz, porque não vou poder sair para nada por 14 dias, né? Aí fiz uma comprinha para uma semana aqui de comida. Aí a dona Isabel me ajudou a trazer as coisinhas que eu tenho aqui, que é a minha fritadeira elétrica, a minha maquininha de lavar. Essa mala aqui tem minha máquina fotográfica, tem as panelas que eu gosto de usar também. As minhas panelas que eu comprei. Aí olha aqui essa mesa, gente. Meu Deus do céu. Agora, o que eu vou fazer? Vou achar um cantinho aqui para cozinhar alguma coisa, comer e vou tentar arrumar essas coisas, né? Porque a minha... Eu cheguei, eu olho para essas coisas aqui, eu quero pegar uma taça de vinho e deitar de novo, né? Tomando um vinho lá. Que por sinal, já comprei dois ali do Mundos que eu gosto, comprei no continente para vir. E ontem eu ganhei esse aqui, que eu já tomei, tomei um banho e já tomei mais de meia garrafa de vinho para dormir ontem. Fui dormir tarde, porque meu organismo ainda está do Brasil, né? Aí veio aqui umas coisinhas que eu comprei no continente, tal, tal, tal. Vamos ver o que eu faço, se eu faço um macarrão, que é mais rápido, né? E depois, à tarde, vou me animar para arrumar essas coisas, né? Estou pensando em comprar, sabe o quê? Uma... Como chama aquilo? Até para dar de presente para eles aqui, um móvelzinho para guardar as coisas, porque não tem lugar para guardar aqui essas coisaradas, sabe, gente? Isso é o que eu vou fazer aqui. TV eu já tirei até a tomada ali, que fica ligada, fica uma luzinha vermelha. Sou enjoada, eu gosto de tudo escuro para dormir, aqui silencioso, escurinho, maravilhoso. Então, gente, então é isso, essa bagunça que está aqui, né? Eu vou ver se eu arrumo agora e ficar aqui 14 dias dentro de casa, né? Comendo e vamos ver se eu gravo uns vídeos aí, batendo papo, contando como é que foi a viagem, contando lá do meu teste do RT-PCR que eu fiz, né? Vamos ver se a gente grava uns vídeos batendo papo, tá? Vou ver se eu faço mais vídeos, que eu tenho feito só uma vez por semana lá, que eu estava fazendo no Brasil, mas eu estava bem cansada também, sabe, gente? Cansada já de ficar zanzando para lá e para cá, tá? Fiquei um pouco doente também, acabei fazendo uns exames também, depois vou contar para vocês os causos lá que fizeram até o médico dar risada. Bom, então é isso, gente, foi um videozinho rápido, só vou mostrar a bagunça que está aqui no apartamento, vou fazer um almoço agora e vou arrumar essa bagunça, tá? Um beijão, até o próximo vídeo agora aqui em Portugal.